Apostar é um desejo universal. Afinal, quem não gosta de participar de um joguinho de vez em quando? Mas se essa vontade se torna obsessiva, o que fazer? Que riscos corre o jogador compulsivo? No primeiro passo de hoje, vamos falar com o psiquiatra Ângelo Campana sobre compulsão por jogos. Boa parte dos jogos no Brasil é permitida. Nós temos loteria esportiva, nós temos loteria federal, nós temos corridas de cavalo. O jogo está presente nas diversas culturas. De alguma forma, sempre há uma expectativa de poder apostar em algo e ganhar dinheiro com isso. Mas é claro que isso tem seus limites. E quando que esse limite é ultrapassado? Bom, o limite é ultrapassado quando o jogo passa a ter uma importância na vida da pessoa além do normal. O que seria o normal? O normal de uma aposta em jogo seria uma outra, uma aqui, outra aposta dentro da possibilidade da pessoa. E na medida que a pessoa não tem sucesso, ela não segue investindo o seu dinheiro a fim de obter um resultado quase que compulsivamente. Tudo no preto. Apostas encerradas. No caso, quando ele começa a ter uma saliência, é quando ele começa a preocupar, a pessoa começa a se preocupar com o jogo. Ele começa a apostar dinheiro de uma forma sistemática, com a grana, com o objetivo de ganhar mais dinheiro. 3 mil dólares. Embaralha as cartas, por favor. Aposta de 3 mil. Bom, como isso geralmente não ocorre, principalmente porque esse tipo de forma de jogo que costuma atrair mais a pessoa, costuma provocar mais dependência, é aquela forma de jogo de retorno imediato. Que seria roletas, que seria caça-níqueis, que seria carteados proibidos no país. Essa forma de jogo legalizada, onde você faz uma aposta, espera um tempo e depois vem um resultado, ao longo do tempo, se você ganhou ou não, esse tipo de aposta, ela induz menos a dependência. Porque há um tempo longo entre o apostar e obter o resultado. Igual nas drogas, quando essa distância se encurta, isto é, quanto mais rápido o efeito da droga e quanto mais rápida a gratificação, maior é o risco de dependência. E com o jogo não é diferente. Na medida que a pessoa começa a apostar para buscar o resultado, às vezes consegue, às vezes não consegue, ela começa a se sentir angustiada quando não pode jogar. Ela frequentemente volta para tentar recuperar prejuízo. Muitas vezes ela volta porque está angustiada, porque está deprimida. Também é um motivo de procura. E as consequências não são medidas. A pessoa começa a apostar um dinheiro que ela não tem. Uma hora a dívida fica grande demais para ser paga. Você me deve 240 mil dólares e eu quero em sete dias. Ela começa a criar dívidas para isso, ela começa a elaborar planos para poder pagar essa dívida de jogo. Ela começa, muitas vezes, a vender pertences. Um relógio é em muito bom estado, porque quer vender. Ou eu não preciso saber das horas ou eu preciso de dinheiro. Eu tenho que saber se ele... Não, o que você tem que fazer é apresentar uma oferta ou não. Ou usar reservas. E, frequentemente, ela vai depender de outras pessoas para pagar a dívida. Tenho fundo suficiente. Minha família está com esse banco desde que meu sogro fundou ele. Agora eu quero 260 mil dólares em dinheiro. Tem certeza que querem dinheiro? O primeiro critério em qualquer transtorno de adição a jogo, ou até também por uso de substâncias psicoativas, é a questão da saliência. Quando aquilo começa a ficar saliente, além do observado na cultura local. Não há um perfil bem pré-estabelecido, mas algumas características são encontradas. Em geral, dentro dessas características, são pessoas que têm supersticiosas, que têm uma certa negação um pouco dos problemas da realidade. Elas acham que podem adivinhar resultados, elas acham que podem controlar resultados, tipo, eu já sei o resultado desse jogo. Então, elas são propensas a isso. Muitas são, na adolescência principalmente, são pessoas impulsivas, são pessoas cheias de energia, são pessoas que se sentem entediadas facilmente, têm uma necessidade muito grande de sucesso, de aprovação dos outros. E quando ganham dinheiro com o jogo, frequentemente, muitas dessas pessoas são extremamente generosas, a ponto de gastar dinheiro e dar dinheiro para os outros de forma irresponsável. Num perfil oposto, também, há pessoas que procuram o jogo por conta de depressão, por conta de mal-estar. E muitas vezes associados também ao uso de cigarro e de drogas. Na questão do homem, seria aquele adolescente que gosta de jogar, ou gosta de apostar, ou se inicia em jogos eletrônicos. Ele começa com uma atividade inicial, antes dos 20 anos, de apostar e de jogar. depois, meio que ele interrompe, durante a formação profissional, universidade, mas na adolescência, aquele adolescente que já gostava de um carteado, já gostava de sinuca, já gostava de apostar, ou, hoje, de ficar um tempo excessivo nos jogos eletrônicos. E depois ele interrompe, e assim que ele passa a ter mais condições financeiras, ele começa a jogar. Ele começa a jogar, e aí, dentro dos critérios que eu já falei, de uma forma crescente, e cada vez mais ocupando espaço na vida dele. Então, no caso do homem, é um processo que pode começar na adolescência, entrar na fase adulta, e atingir o seu ápice em torno de 40 anos. Na mulher, ocorre, muito frequentemente, uma idade mais avançada. Então, o que a gente observa, é quando os filhos saem de casa, é quando ela já não está trabalhando, é quando ela está aposentada, então, ela passa a ocupar parte do seu dia indo a bingos, ela recebe um convite de uma amiga, ou de amigas, para frequentar um bingo, que o bingo nada mais é do que caça-níqueis, e aí, então, ela começa a cada vez mais frequentar esses locais e se torna dependente. Então, no homem, é um processo da adolescência para a fase adulta, e na mulher, em geral, ocorre perto já da terceira idade. Existe uma relação íntima entre esses problemas, tanto é que, no manual diagnóstico psiquiátrico, nós adotamos o manual, o DSM-4, agora o 5, que é da Associação Psiquiátrica Americana. É o manual diagnóstico de doenças psiquiátricas, mas usado no mundo, no serviço de pesquisa e ensino. E a versão atual tirou o jogo patológico como uma entidade relacionada ao controle de impulsos e colocou junto com o transtorno de uso de substâncias. Então, quando a gente vai olhar nesse manual diagnóstico, a gente vê transtorno por uso de substâncias, transtorno de adição a jogo. Então, ele está junto. Por quê? Porque o efeito obtido pelo jogo, os transmissores cerebrais que atuam na vigência do jogo e as consequências do tipo de dependência são muito semelhantes. Então, normalmente, nós encontramos as duas coisas. A gente encontra pessoas que estão envolvidas com álcool e drogas e também com jogo e pessoas que ao começar a jogar também começam a ficar dependentes de tabaco e álcool principalmente. Isso colabora para um aumento da dependência de ambas as substâncias, o álcool e o jogo, como também acredito que é uma atitude esperta dos cassinos em oferecer álcool para aumentar o descontrole da pessoa na hora do jogo, diminuir a crítica da pessoa. E também encontramos um bom número de pessoas com depressão, pessoas com transtorno de ansiedade principalmente. Os sintomas físicos e os prejuízos na vida do dependente de jogos de azar são alguns dos assuntos do primeiro passo da próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho